É tão bom ser pequenino E ter quem goste de nós Vem cá, Jé Manuel Dás-me graciosa a ideia De Jesus da Galileia A traquinar no vorgel És moreninho de pele Como foi o Deus menino Tens o mesmo olhar divino Ai, que saudades eu tenho Ai, não ser do teu tamanho É tão bom ser pequenino Os teus dedos delicados Nas tuas mãos inquietas Lembram-me das borbletas A velejar num silvão Fui como tu Sem cuidado Também já corri veloz Vem cá, falemos a sós De um caso sentimental Que eu vou dizer O que vai ter pai E ter mãe Ter a voz O sol apino E o luar com roxo e nois É triunfar Como os heróis É ter esperança No destino No destino Sabes lá o que é esperança O sonho, a ilusão e a fé Sabes lá o que isto é Minha inocente criança Tu és fonte na pujança Tu és fonte na pujança E eu, o rio que chegou à foz Eu sou antes do após Ai, que saudades, saudades A gente a fazer maldades E ter quem goste de nós A gente a fazer maldades E ter quem goste de nós